E aí o camaleão da barba e chama ainda da barba grande ó ó o outro lá ó ó tá caçando alguma coisa vai ir é opa isso ó o que bicho o brabo velho não é o uau ah não, ele vai ter que botar as caras ele vai ter que botar as caras aqui eu vou ver onde ele vai botar é o jacarone é o jacarone ui